Música Qual é a nossa meta? No mínimo, sermos neutros, emprestarmos tanto para o agronegócio como a gente empresta para o segmento da economia. Para chegar lá, precisamos triplicar, aproximadamente triplicar o crédito. Nós achamos que isso é factível porque durante muito tempo o Banrisul não privilegiou, não houve uma cobrança, não houve estímulos, não houve incentivos para que a rede trabalhasse na área de crédito rural. Que foi mudado recentemente, principalmente agora para o segundo semestre, nós colocamos metas claras para toda a área comercial da importância do crédito rural para a consecução das metas que no final se refletem em toda a avaliação do corpo do Banrisul. Uma das nossas vocações é o agronegócio. Somos referência mundial em agronegócio, em agrotec e por isso o Banco do Estado não pode ter uma outra estratégia que não seja de justamente buscar incentivar ainda mais investimento no campo. E por isso aumentando, praticamente dobrando o capital que está sendo disponibilizado em crédito agrícola, chegando a mais de 3 bilhões de reais sendo ofertados, mais de 30 mil produtores já com crédito pré-aprovado. Que hoje a fatia de lucro do Banrisul era só 2% era da agricultura e mais de 98% não tinha nada a ver com a agricultura. Hoje a gente vendo esse gesto do Banrisul trazendo esses mais de 3 bilhões de reais, mais de 90% maior do que o ano passado, a gente vê que o banco sim está acreditando na agricultura e vai ser parceiro das agricultores aqui do Estado.